Bom dia! Estamos aqui saindo de Lorena Vim fazer a entrega no interior de São Paulo Certo? Vale do Paraíba Certo? Estamos voltando para Guaratinguetá Lá onde eu trabalho na loja De tintas automotivas Residenciais e industriais Certo? Se você tiver precisando clicar seu carro ou a moto Cola lá na loja Nós temos tinta, vernizes Verniz flake Certo? Só colar lá Semáforo verde Vim virar aqui Nós já saímos fora do centro Já voltaremos lá para a loja Aqui já saiu lá em cima Certo? Pegaremos-nos aqui Aqui é com nós mesmo Merrick Beaker Pássaro marrom tio Deixa eu ver se está piscando Ah! Está gravando tio É nóis! Demorou Como diz o tiozão Lá de São Paulo Está piscando, está gravando Pô, esse asfalto aqui está até lá embaixo Aí sim hein Aí ajudava nós pô Eu estou querendo demais também né? Aí não né tio Sem reclamar Siga o percurso da vida Sem reclamar Quem espera que a vida seja feita de ilusão Pode até ficar maluco tio Eu morrer na solidão É preciso saber viver Mercadão Ele subiu o eixo aqui da EpiForge Eu estou na... Subiu a roda dela Aí nóis não pega buraco não tio Ó! Ha! Lorena, Lorena, Lorena Antiga rodoviária Que hoje é uma biblioteca Angulatório médio Aqui é a Santa Casa de Lorena Ó! Semáforo digital Ah! Se você ver o tempo dele ó Já só esperar ir embora Certo? Bora Tertaruga Bora Tertaruga Bora Tertaruga Voltaremos lá pra Loura A Lanista tem que passar primeiro Já no Beira Rio Vai no seu domingo Aí sim Ó tio Jão O senhor vai esperar um pouquinho né tio É isso Obrigado Valeu Vai esperar o cara da moto tio Tá louco? O cara entra pra esquerda Não dá seta Não dá nada tio Dane-se o cara da moto Eles se viram Não é assim gente Quinto stations Nada A seta por nós Ajuda a gente pra caramba Né? A seta não foi feita só Pra capa de cicleta Ciclista Né? Pedestros Né? Estão vendo a seta Ele pega e para Espera você passar Pra depois eles Atravessar a rua Né? Quinto stations Né? Tio Jão Segura a eco aí tio Vai embora É nóis Ô titio Cadaria ali que escoa Agora que o homem não chora O cara da mala Tá totalmente aqui fora Tio Tio Me dá licença O cara da mala Tio Não pode esperar não tio Tio Estão indo embora Pra aguar Tio Tio Todo Pedaço aqui É complicado Ó Muito buraco É New Ó Tem saltinho de anos Buraco Mas tá bom também Não vou reclamar não Mais parte do show da vida O que é isso? A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.